Cuida rapaziada, o quarteto hoje sexta-feira logo de manhãzinha no banho de sol e tomando banho na banheirinha né rapaziada nessas banheirinhas aí branquinhas que vocês estão vendo, coloquei vinagre de maçã vinagre de maçã que é muito importante para a pena do pássaro além dele estar tomando essa vitamina D que é do sol que é maravilhosa para o passarinho não estar se coçando tanto no torneio e é bom para tudo né rapaziada, a vitamina D o quarteto junto e misturado, Hulk, Palhaço, Pitbull, Ferrari, os passarinhos diferentes, está tudo no banho é gostoso demais quando você vê os passarinhos bem, está com saúde, está bem tratado, está bem cuidado é desse jeito aí rapaziada, vamos que vamos, vamos cuidar das nossas aves que é importante demais os garotinhos diferentes, os garotinhos diferentes, cuida, vamos que vamos estamos de volta rapaziada, como vocês viram os garotinhos no banho de sol rapaziada, dá um sucesso o vídeo do trio Ternura, que é esses três papacapinhas aqui ó Pitbull, Ferrari e Palhaço rapaziada, a galera viu eu puxando no torneio tem muita gente falando comigo no WhatsApp, tanto aqui de Pernambuco quanto do Brasil todo, aí a rapaziada entrando em contato comigo perguntando, Pedro, como é que eu faço essa mexida, eu quero fazer também eu quero deixar o meu passarinho como o Pitbull, cantando muito cantando centradinho no torneio rapaziada, eu vou explicar um pouquinho mais uma vez um resumão aí sobre a mexida, sobre o manejo com esses garotinhos aqui em casa vocês estão vendo o coleirinho astro aqui ó, saindo de muda, está bonitão eu deixei a tela aqui do lado ó, para quem sabe entrar no meio aqui hein rapaziada, vamos ver o garotinho Hulk está no meio do trio Ternura, agora está formando o quarteto mas o trio Ternura é o que está bombando no Youtube, está muito famoso no TikTok, no Instagram, a rapaziada está adorando eu falando sobre a mexida desses garotinhos aqui e o vídeo eu levando para o torneio e Pitbull dando 94 nos 10 e 107 nos 15 deixa eu explicar foi bom até o Papacapim dar uma chiadinha aqui com o outro ó, para me falar um pouquinho sobre isso daqui teve um parceiro que perguntou, ô Pedro, eu estou querendo muito fazer essa mexida mas eu estou com medo de colocar meus passarinhos juntos e eles brigar, se matar, arrancar a pena um do outro é o seguinte, deixa eu explicar para você não fazer besteira você tem 4 ou 5 coleiros em casa de fibra, muita horde, cantando muito você não pode jogar junto na mesma gaiola, óbvio que não o que é que você vai estar fazendo? um do lado do outro, gaiolinha colada uma gaiolinha dessa daqui de passeio cada um na sua gaiolinha tem uma mesinha dessa, faça como eu os meus garotinhos todos mudaram numa mesinha assim todos na gaiola coladinha ali um do lado do outro foi o que fez que eles se acostumaram tanto um com o outro rola de vez em quando uma tretinha? rola, por quê? porque eles voam e batem de frente um com o outro e quando eles estão na gaiolinha pequena junto no dia que eu tiro do voadorzinho e coloco na gaiolinha pequena como eles ficam muito quietinhos e eu coloco muita comida na gaiolinha pequena eles não se treta de maneira nenhuma vai travadinho para o torneio fica em casa um dia antes do torneio quietinho de vez em quando cantam um com o outro mas não se treta de cair no chão de arrancar a pena um do outro mas acontece de vez em quando dele se encontrar voando assim e rolar uma tretazinha vocês estão vendo aqui esses dois safadinhos aqui ó tá no mesmo puleiro não briga mas ó por caso que ele voa e se encontra com ele aí dá uma chiadinha mas é normal porque até então eu vou dar o trato vou colocar o matozinho já já para eles quando eu colocar o mato eles ficam sossegados é rapaziada fica comendo ali fica cada um no cantinho e não fica assim agitado eles só estão agitados porque aqui na frente tem outros coleiros também voando para lá e para cá e eles ficam assim agitados mas no preguinho deles ele fica bem tranquilo deixa eu voltar ao assunto tem vários coleiros em casa você quer fazer essa mexida você não vai pegar todos e jogar na mesma gaiola junto sem ter acostumado eles primeiro como eu falei gaiolinha colada um do lado do outro 15 dias ao mês eles colados um do lado do outro e lembrando fêmea bem longe dessa mexida desse manejo que você vai estar fazendo para colocar eles junto e misturado tira as fêmeas de casa não deixa as fêmeas nem chamar deixa eles tranquilos no lugar deles lá se eles estiverem na muda melhor ainda por causa que quando eles estão na muda é bom por causa que eles vão estar frios e fica bem melhor por causa que eles ficam quietinhos ali e eles vão se adaptando um com o outro se acostumando mais ainda lembrando não pega os seus coleiros de primeira e junta tudo na mesma gaiola por favor não faça isso que teve alguns parceiros que falou comigo no whatsapp dizendo que tinha feito isso pelo amor de Deus entenda deixa pelo menos 15 dias ao mês gaiola coladinha se eles estão mudando deixa um do lado do outro também que fica melhor ainda mas se eles não tiver na muda pode deixar um do lado do outro para ir de 15 dias ao mês voltando esse assunto por causa que está um sucesso no youtube a galera está gostando deixa eu mostrar a Astra aqui como é que está coisa linda esse aqui é um coleirinho capa preta sendo de muda está lindão esse aqui é um coleirinho Hulk por causa que eu peguei o Hulk essa semana e ele já está no meio aqui ele é acostumado com essa mexida lá na casa do meu amigo Cleito onde ele estava ele ficava junto e misturado com os outros coleiros então ele não vai sentir tipo quando eu coloquei aqui junto ele ficou de boa de vez em quando rola uma tretazinha como eu falei mas isso é normal eles de vez em quando se encontrar e dar uma chiadinha mas não briga para arrancar nada só se encontra e fica de boa tranquilo banheirinha tem ali a misturinha bebedouro com água limpinha já já coloca um matozinho para eles e rapaziada todos os seus pássaros de competição é necessário dar um banho de sol como vocês viram aí no começo do vídeo eles no banho de sol tomando banho na banheirinha é importante de mais vitamina D para os pássaros e os pássaros de competição para evitar de estar se coçando tanto ajuda muito nesse fato e eu coloquei vinagre de maçã nas banheirinhas para limpar a perna do garoto porque eles tem um penuzinho branco na perna que isso dali ajuda eles a ficar se coçando que só a gota no torneio e eles tomando banho o vinagre também ajuda a limpar e eles ficam de boa rapaziada tratou bem manejou bem com as suas aves é atrás do resultado com certeza e vai chegar lá e vai conseguir você fez tudo certinho principalmente cuida bem das aves por favor se você cria coleira ou qualquer tipo de passarinho trate bem dê uma alimentação boa e rapaziada por favor não bote só o piso de água e pendule seu passarinho e abadone para lá não cuide dê atenção o resultado vem agora tem que ter um trabalho tem que ter uma dedicação com o passarinho graças a Deus eu cuido muito meus passarinhos sempre estou ligado sempre estou mexendo e estou atrás sempre daquele resultado bom a minha parte eu faço e eu espero a parte dos meus garotinhos que é chegar lá no torneio e cantar e com certeza canta né rapaziada todos esses passarinhos que estão aqui todos eles cantam em torneio e tem possibilidade de ganhar troféu tranquilo uns passarinhos que tem uma velocidade boa uns passarinhos que cantam bem no torneio uns passarinhos que cantam bonito no torneio não é aquele passarinho que canta feio de jeito nenhum é uns passarinhos que ativo e o parceiro me perguntou Pedro meu passarinho vai cantar chuva no torneio meu passarinho vai cantar dormindo no torneio isso é mito rapaziada vocês já viram o vídeo de Youtube vocês já viram o vídeo a primeira vez que eu puxei o Papa Capim Palhaço vocês viram como é que ele canta no torneio eles cantam em todos os puleiros cantam ativo na gaiola não é aquele passarinho que canta se balançando dormindo em torneio não rapaziada é uns passarinhos que cantam ativo não é porque eles estão na mexida de parceria ou submissão que eles vão deixar de cantar ativo vão querer estar cantando dormindo mito isso quem falou para vocês que se deixar eles juntos assim eles vão ficar cantando chuva dormindo no torneio é mito é mentira né rapaziada eu tenho a prova tem vários vídeos aí do Papa Capim YouTube e vários outros passarinhos que eu já tive e tenho que eu fazia esses tipos de mexida os passarinhos cantam bonito e ativo no torneio beleza ah ele não está brigando ele não está cantando bitola ele não está puxando briga o motivo de eu estar fazendo essa mexida é para isso para ele não estar brigando para ele não estar puxando briga com o parceiro é para cantar alguns parceiros perguntam Pedro mas ele não está ali ativo querendo brigar batendo ordem para o outro se eu estou fazendo essa mexida aqui é para isso né rapaziada para quebrar a ordem do passarinho para o passarinho cantar mais concentrado para o passarinho cantar à vontade cantar não brigar se eu quiser botar para brigar eu compro um galo de briga não um Papa Capim beleza todos os passarinhos que eu mexo aqui eu faço o máximo para ele chegar no torneio não brigar e cantar de vez em quando a gente erra e o passarinho briga que só a gota tipo asa branca gavião é um passarinho que tem muita fibra querendo ou não eles vão puxar treta ali com o outro o Papa Capim bigodinho também mas bigodinho já é um pouco diferente ele puxa muita briga assim bate muita ordem para o outro fica procurando o adversário mas canta muito na cara bigodinho é diferenciado logo mais aí a gente está com o garotinho aí representando se Deus quiser e Lava Jato também está voltando logo mais a gente começa a puxar esses garotos e como eu falei preste atenção no vídeo como eu expliquei direitinho deixa sua opinião aqui nos comentários se tem alguma dúvida a gente faz mais vídeo depois viu rapaziada tamo junto todo dia ao meio dia tem vídeo novo aqui no canal Pedro do Papa Capim falou rapaziadinha Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querosene e Lapada dicas de manejo de Papa Capim e coleiro se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes em Recife e Pernambuco